Alô Brasil, alô você, alô você que prestigia o canal Augusto Rocha, já estamos chegando a quase 21 mil inscritos, obrigado minha gente. Pois é, e olha só, olha só a vaga que eu tenho aí pra você hoje, hein, aí no canal Augusto Rocha, é uma vaga para trabalhar na usina São José da Estiva, em Novo Horizonte, no estado de São Paulo. A usina São José da Estiva está contratando pintor, é preciso ter aí ó, ensino fundamental, certo? Experiência em pintura de casas e edifícios, o que que você vai fazer? Você vai preparar e pintar superfícies, paredes, tetos, portas, grades e etc, né, e outros, e outras áreas aí, outros objetos, certo? Nas áreas da empresa, ou seja, da usina São José da Estiva, certo? E ainda você vai aplicar camadas de tintas ou produtos similares e terá que cuidar da limpeza e organização do local de trabalho. A área de atuação é aí, né, de manutenção civil e você tem, olha só, até o dia 30 de abril, até o dia 30, pra fazer aí, né, a sua inscrição. Ou seja, pra você aí, certo, cadastrar o seu currículo aí no site da usina, ok? Então, preste atenção, fica comigo neste vídeo, não sai daí, preste atenção, hein? Olha aí, então você vai, né, se você tem interesse, você vai cadastrar o seu currículo no site www.usinaestiva.com.br, certo? Você vai cadastrar, então, o seu currículo nesse site. Olha só, gente, e pra ajudar aí, né, quem estiver interessado, eu entrei aí no site, né, usinaestiva.com.br, né, vou até afastar aqui um pouco a câmera aqui, ó, pra você ver aí, ó, ó. Este é o endereço aqui, ó, ó, do site, ó, usinaestiva.com.br, certo? Então, este é o site aí pra você da usina, né? E aqui, ó, você tem aí vários links, né, e você vai poder, então, né, conhecer mais sobre a usinaestiva, certo? Fica aí a 400 quilômetros da capital paulista, né, ok? E aqui, ó, tem várias e várias informações sobre o grupo, né, e aqui você vai poder fazer, então, o seu cadastro, certo? Aí está o endereço, né, da usina, localizada aí na Fazenda Três Pontes, né, em Novo Horizonte, certo? E eu espero que você possa aí, certo, conseguir a sua vaga, que você volte a trabalhar, né, volte ao mercado de trabalho, porque esta crise realmente está terrível, viu, gente? Ó, aqui, algo interessante, ó, é esse item aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui pra você ver, ó. É aqui que você vai cadastrar o teu currículo, ó, perdão, é aqui, ó. E aí, ó, trabalhe conosco, viu aí, certo? Então, é aí, ó, aí que você vai cadastrar o teu currículo, ó, certo? Você vai clicar aqui em trabalhe conosco, e você vai, aqui, ó, aqui, ó, pra você ver melhor, ó, ali, ó, trabalhe conosco, certo? Olha aí. Eu cliquei lá, eu vim pra essa página, ó, então, você vai colocar aqui o teu e-mail, vai cadastrar aqui, certo? Vai cadastrar o teu currículo aqui, ó, certo? Pra você ficar por dentro aí das informações, ok? É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo e já publicar aí pra vocês, né, mandarem o currículo aí de vocês, certo? Um recadinho aqui rapidinho, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho pra você receber todas as notificações. E se de repente você conhece aí um pintor, um colega, tem um amigo, né, um vizinho, manda aí este vídeo pra ele, né, pra ele obter as informações aí e mandar o currículo dele, cadastrar o currículo dele aí, certo? Vamos compartilhar, às vezes essa vaga não é pra gente, né, talvez você seja mecânico, talvez você seja eletricista, ah, não sou pintor, não tem nada a ver comigo, mas compartilha, né, compartilha a vaga, vamos ajudar aí o próximo, né, vamos ajudar aí. Tem muita gente desempregada, viu, pessoal? É isso aí, gente, forte abraço! Tchau, 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 tchau!